A Mitsubishi dominou por complexos safários a terceira e a mais pura prova do Mundial de Cali. Sobre a máquina nasceu o comando após o segundo setor consecutivo e manteve esta posição com grande a vontade até desistir muito perto do final da segunda etapa. O motor do Lancer não aguentou o esforço e o campeão mundial foi assim obrigado a abandonar a prova africana pelo segundo ano consecutivo. Disso beneficiu o inglês Richard Burns que aos 27 anos durante o primeiro trimestre no Mundial da Socialidade. Já no ano passado o inglês a Mitsubishi tinha passado certo da vitória tanto no rato como no safári onde só um fúrbio nos últimos quilómetros comprometeu o resultado. No safári deste ano vendeu sempre uma máquina na circunstância e quando o xilandês Burns saltou para o primeiro lugar premiando a prova com quase 10 minutos de vantagem sobre Lillard em Cunham. Um triunfo que colocou a Mitsubishi no comando do Mundial de Marques em ponto da frente da Ford. Com o segundo lugar continuou o Carlos Sainz na liderança do Mundial de Pilotes. O finlandês da Ford beneficiu da ajuda de Ari Batanen que manteve o segundo lugar até o controle final onde finalizou 6 minutos. Aos 45 anos, Batanen que se assistiu a Chiri na Ford ainda se assistiu em grande forma ao Mundial numa prova que tinha ganho 15 anos antes. A experiência das fichadas africanas acabou por dirigir ao finlandês contornar todas as dificuldades do percurso acabando no terceiro posto. Vencedora no ano passado com o McRae a Fibaru foi agora a grande derrotada. A marca Nikonica ainda não venceu uma única prova este ano e questão se contrasta com 1997 onde a Chibaru ganhou então os três primeiros Rallyes Mundial. Tanto Colin McRae como Pierre Uliatti abandonaram com problemas de motor nas empresas numa altura em Cicc era o único piloto capaz de incomodar os Mitsubishi. A Peiota criou o Corolla WRC no Safari e deu-se mal. Carlos Sainz foi destrada ainda no segundo etapa e acabou por desistir no início do último dia ao arrancar a suspensão posterior do Corolla quando ocupava apenas a quarta posição. Guilherme Oriol captou logo no primeiro dia naquela que foi uma estrela em termos de Safari a classificativa espetáculo. Voltou depois a ter vários problemas nos dias seguintes mas, mesmo assim, o prazer trouxe o Peiota até a meta terminando a quarta posição. O elevado número de desistências permitiu a Harry Rovanter ascender ao segundo lugar final vencendo a Fórmula 2 na estreia entre a Céate no Tênia. O espanhol Winx Clurex foi o oitavo e venceu o grupo M com o Mitsubishi quando sim ao domínio da Chibaru neste agrupamento segurado desde 1990. mas, em Nairobi, a festa foi por inteiro de Lichard's Band e Robert Reed o primeiro criante no Mundial tem de ser bem comemorado.